O defeso da Piracema teve início no dia 15 de novembro e segue até 16 de março de 2012. Com a proibição, os pescadores têm direito a receber quatro meses de seguro-desemprego. Anos anteriores, neste mesmo período, o Ministério do Trabalho já havia recebido os documentos dos pescadores para o seguro-desemprego, o que não aconteceu este ano e preocupa os sindicatos. Daqui a 15 dias deveria estar saindo a primeira parcela para os primeiros pescadores que derem entrada ou requererem seu seguro durante o início do defeso. Infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhuma solução. O atraso começa a preocupar os pescadores. Quais dificuldades que você está enfrentando agora? Sindicato, mas lá não estão atendendo ninguém lá. A dificuldade de receber nosso dinheiro, estou passando necessidade. Desculpa, por causa que ele não está no ar, não está funcionando e não tem como a gente fazer. São 17 organizações de pescadores na região norte do estado. Quase 20 mil profissionais da pesca que serão atendidos pelo Ministério do Trabalho Regional de Parnaíba, que identificou o problema no atraso da documentação do seguro-desemprego devido à não contratação do SINE pelo governo do estado este ano. Mas o Ministério garante que as providências já estão sendo tomadas. Existiu um convênio do Ministério do Trabalho com o SINE do governo do estado. Esse convênio, para surpresa nossa, estava tudo preparado para ver a equipe para dar entrada. Para surpresa nossa, o governo federal não renovou o convênio com o SINE. Os municípios atendidos pela Regional do Trabalho em Parnaíba são Parnaíba, Ilha Grande, Cajueiro da Praia, Caxingós, Buritidos Lopes, Muricidos Portelas e Caraúbas. O que pode dificultar o cadastro para o seguro-desemprego, mas sem prejuízo de seu recebimento. A Piracema mudou. Vai ser de 15 de dezembro a 15 de março.